Meu... Não, tu não tem como. Você é louca? Por quê? Porque não. Não, não. Eu não caso. Eu não caso. Vai, conta você, depois eu corrijo tudo. Não, ela conta e eu corrijo, porque ela vai... Pode começar. Não. Você pode começar. Começa, o story não tem nada a ver com... Aí eu corrijo esse story, tá? Vai, Zé Paulo, fala logo. Mamãe. Mamãe. Tchau. Música 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 E aí eu falo pra ele assim que a gente construiu um amor, que nem os indianos, a gente construiu um amor. A gente não conversava, a gente não era amigo, a gente tinha amigos em comum, mas a gente não era amigo. Que eu era legal, ela era legal. Eu sempre fui legal. E aí foi passando o tempo, a gente foi se aproximando, e ele bem assanhadinho, conseguindo me agarrar. Foi, foi, e aí a gente começou a ficar. E eu fiz esse filme de terror comigo, que ele gosta de filme de terror comigo. Ah é? A gente, a gente... Primeiro dia que a gente ficou, a gente foi pro cinema. Assistiu o Chamado. Aí a gente foi o Chamado, eu fiz o Chamado comigo, o Chamado 2. Que era bem romântico. E aí queria tipo ficar me beijando no cinema, eu falava, não, não, deixa eu ver o filme, deixa eu ver o filme. Não, eu quero ver o bicho. Eu quero ver o bicho. Eu prefiro o bicho do que ver você. É, isso é verdade. E a gente ficou... Eu só esqueci os detalhes. Aí depois de uns meses, ela me pediu em amor, a gente ficou uns dois meses. Ela me pediu em namoro, aí eu falei que eu tinha que mudar pra ele um pouco de galinha, né? Eu tinha que dar uma melhorada. E ela me pediu em namoro, aí eu falei assim, tem que estar falando sério. Aí a gente começou a namorar... Aquela era feia, aí eu falei, não vou namorar com essa menina feia. Que amoroso. Que lindo, que lindo. Aí a gente começou a namorar bonitinha, namoramos dois anos e meio. E aí tivemos o Juan. E aí fomos morar juntos. E não tinha dinheiro pra casar. Continua sem ter dinheiro, gente. É cara a festa. E aí depois tivemos a Lavinia e aí o senhor... Não é no momento ainda, né? O senhor nos resgatou e está muito perdido na vida. Nos resgatou, nos preparou pra nos amadurecer bem. Pra preparar pra vida realmente, a vida de casado e consagrado. E tudo certinho na lei. Que Deus. Mas ela gostou de mim porque eu era motoboy. Mentira, gente. E aí falou que era o golpe da barriga, mas tipo, eu trabalhava no Brás. Não era motoboy ainda. Ele só trabalhava, só ia de moto. Mas eu não queria motoboy se a gente se apaixonou. Mas... Foi depois. Foi depois. Enfim. E a questão. Eu sou mais gostosa, né? Porque ela é chata. É verdade, mas ela me modela, ela me limita. Se ela não fosse chata... Eu acho que um time é mais crono, não. A chatice dela me segurou mesmo. Ah, que eu sou linda. Gosto assim... Ah, ele é uma boa pessoa. Eu sou um bom pai. Ele é uma pessoa que cuida de mim e das crianças. Uma pessoa que... Vou te dar uma... O cuidado dele, assim, né? Ele é muito carinhoso com a gente. Sou legal. De jeito bruto dele, mas ele é carinhoso. Meus gostos, né? Não é? A chatice não fala. Você falou nisso. Não, a chatice... Você só falou nisso. Te contei um ponto legal. Só de ser um chato. Fala. Ela ronca muito a noite. Dorme igual a pedra. Ela conversa dormindo. É o sono dela. Ela inberna. Isso aí é o ponto negativo dela. Você vai conversando e ela vai roncando. Você vai falar... Pô... Amanhã eu termino o assunto. Porque ela desmaia. Ah, ele é muito bagunceiro. É. Ele é bagunceiro. Né? E... Porque eu não gosto nele. Eu não gosto de horário. Ele é muito certinho com o horário. Eu não sei ter horário. Nossa! Nem me fala no horário. E ele fica bravo. Gente, todo mundo... Horário é culpa dela que eu atraso. Não consigo. É culpa dela. É culpa dela. Olha aí. Horário é coisa de gente chata. Gente chata tem horário certo. Porque não vive a vida. Não aproveita os momentos. Só fica ele marcando horário e não vive o que tem que viver. Entendeu? Tudo muito certinho. E tudo certo não dá certo. É culpa dela. Todo atraso é culpa dela. Não, não. Até Deus em Morosete diz fazer o mundo e o povo quer fazer tudo no horário certo. No horário certo. Não é assim, gente. Poxa. Não é assim. É. Por isso que ela dorme muito pra perder o horário. Ah, excelente. Uma excelente mãe. Cuida muito bem das crianças. E o legal de tudo, por exemplo, é que eu tenho que corrigir. Vai lá, Daniela. Corrige as crianças. Porque ela é a mãe carrasca e eu sou o pai legal. A bruxa. Ela corrige. Eu sou bruxa, ele é o bumbum. E quando ela não viu pra corrigir, eu vou lá e chamo a minha filha. Vai lá ver o que tá acontecendo. É assim mesmo. Aí a criança veio chorando. Ai, pai, a mãe vem com a minha filha. Eu falei, sua mãe é fogo. Mas senta aí, vamos conversar agora. Aí eu... Ela morde e eu assopo. É. É isso. Eu como pouco, ela come muito. Ele é palmeirense. Eu sou São Paulina. Eu gosto de comer. Ele não gostava muito. Ele falava que eu comia igual um pedreiro, né? Ele falava assim de mim. Meu Deus do céu, eu comia igual um pedreiro. E continua. Não, mentira. Eu diminui. Hoje ele come muito mais. Ele é muito mais guloso que ele. É assim. É assim. É que a família dela... Eu tô me modelando. Põe aí. Cheguei no meu limite já. Eu tenho que modelar e ele... Eles comem muito e reclamam demais. E você é feliz que você come muito que a gente. Ela tem horário assim, desculpa, gente. Volta todo do horário. Ela tem horário pra comer. Ela come todo do horário. Ela come todo do horário. E de banda a gente... Ah, antes quando a gente tava mais assim, né? Longe de Deus. Ele... Escutava muito sertanejo. Eu detesto sertanejo. E eu escutava funk. Eu também brigava com ele. Por favor dos funk. Eu gostava de samba. Me respeita que eu era motoboy. Mas... Agora, né? Agora a gente escuta muito... Muita música só de louvor. Muito Deus. Assim... Muito colo de Deus. Dizem que quando casa... As pessoas se transformam, né? Realmente, né? Eu acho que ela vai ser mais pontual. Vai comer menos. Vai dormir... O horário certo. Comum. Todo mundo dorme. Seis a oito horas. Dez. Não quinze. Vinte e duas horas. Tipo quatro. Mas tá bom. É o que a gente espera, né? Não. Eu espero que assim... A gente já mudou bastante, né? Esse um ano assim... A gente teve uma transformação enorme. Quem conhece a gente sabe. Mas assim... A gente tem que amadurecer muito ainda. Né? E... Eu espero que... A novinha... A novinha quer amadurecer igual o maracujá, né? Porque ela quer ficar velha. Não, graças. A gente tá na idade ainda. De quanto a vida é esperança. Então... Deu vinte e dois, né? Você deu trinta e quantos? Sete? Sim, graças. Não. E a gente tem que amadurecer mais e... É, o maracujá. A gente não é o maracujá. Pra ser melhores pais, né? Sempre a gente tem que aprender. Todo mundo tem que aprender mais. Eu acabei de falar que você era boa mãe. Você quer melhorar. Tem que aprender mais todo dia. Porque vai vir as fases difíceis ainda, né? Então a gente tem que aprender mais. Essa aí ela tem que melhorar. Eu tô... Certinho. Então, o nascimento do Juan foi... Legal. No dia anterior ao nascimento dele... Ela falou que ia nascer, que ia nascer, que ia nascer. Eu falei, tá bom. Faltei no emprego. Fui com ela no hospital. Não nasci. Na noite... Na próxima noite ela chegou e falou, Ai amor, acho que amanhã vai nascer. Eu falei, não vai. Porque eu vou trabalhar. Porque eu já faltei ontem. E fui trabalhar. Aí nasci. Eu voltei correndo. Me ligaram. Trabalhei sei lá. Tem umas 11 horas. Meio dia chegou na história. Tinha acabado de nascer. Aí eu vi aquele menino assim. Aí eu olhei pra ela assim. Nossa amor. Eu vi. Mas era bonito. É que eu não entendi a vontade. Aí eu fiquei brava com ele. Falei, você não fala isso deles. Você sabe o que eu passei. Eu pus esse moleque pra fora. Você não tem noção. O nascimento da Lavínia também foi legal. E da Lavínia ele tinha tido um churrasco. Ele tava bêbado. Eu não bebo. Nunca bebe mais. Bebeu muito. Eu nem lembro que eu bebi. E aí na madrugada minha bolsa rompeu umas 3 horas da manhã. Aí eu acordei ele e fui pro banheiro tomar banho. Ele continuou dormindo. Aí eu fiquei do banheiro chorando e chamando ele e ele lá dormindo. Até que eu saí lá do quarto. Fui acordei ele sentado na cama e ele tava assim. Realmente essa menina vai nascer hoje. Tipo assim. Né. Nem com o olho aberto ele tava. Me falando. Falando comigo. E aí eu fiz ele pegar as coisas e foi pro hospital. Só que a gente foi parar lá na Vila Maria né. Um pouco longe. Primeiro a gente passou no Santo Marcelino que era pertinho de casa. É. Só que não tinha condições de internar ela. Aí tem que mandar pro convênio. A gente foi pro convênio. E aí. É. Chegando lá tudo bonitinho. Aí ele foi pedir informação. Né. A gente tinha um Ford caro. Aí ele foi pedir informação. Aí quando ele voltou eu tava assim. Agachada no banco. Assim agarrada com o banco né. Que não podia deixar ele nervoso. Porque ele tava né. Eu falei. Senta direito aí que a gente vai tomar a multa. Aí ele senta direito e põe um sinto que a gente vai tomar a multa. Aí eu falo assim. Não dá. Se eu sentar vou sentar em cima da cabeça da neném que ela já tá saindo. Aí ele. Tipo. Mentira. Ela não tá. Eu falei. Não. Ela tá saindo. Não é assim não. É assim. Ela tá nascendo. Chegou no hospital. Ele foi colocar a roupa. Ela nasceu. Foi bem rápido. Ficou de 15 minutos. O tempo que eu subi. Eu fiz a ficha. Ela subiu. Ele já nasceu. Ele já nasceu. Ele já viu a placenta saindo. Mas a neném tinha saído já. É difícil. Eu não sei como é assistir um parque. Mas. Eu vi a placenta. É difícil. É difícil. Deixa eu ver. E foi engraçado essa parte da dificuldade assim. Sempre foi batalha né. Que assim. No começo só eu trabalhava. Eu tive que parar de trabalhar. E. Tudo foi muito difícil. Mas sempre batalhando os dois né. Depois começamos a trabalhar pra ajudar ele. E. Tivemos as duas crianças. Cuidamos. E. Desse um ano. Que assim. O senhor resgatou a gente. Do bonitinho. Foi preparando a gente. Pra gente estar no grupo. E tal. É. Quando veio a nossa prova. Foi muito. Pensa assim. É. Foi no retiro de mulheres. No domingo. Foi anunciado pra mim. Que havia uma prova muito forte. Que eu era coluna da minha casa. Em que eu não podia. Vacilar. E eu tinha que fortalecer a minha família. E. Isso foi no domingo. Na quarta-feira. Se concretizou a prova. E. Ele entrou em desespero. E. O senhor falou pra mim. Que eu tinha que ser forte. Então assim. Nem chorar eu podia. E. E. Eu vi. Um lado fraco dele. Que eu não conhecia. Um lado frágil. Na verdade. E. Foi quando. A gente conversou muito sério. E. A gente se firmou. Mesmo ali. Com o senhor. E. Em seguida em frente. E. Foi onde. Eu falei pra ele. Que eu sempre estava ali. Né. Que eu sempre estive lá. E. De um certo modo. Ele não me enxergava. Né. Certo. E. Foi a gente se fortaleceu ali. Realmente. Foi onde. Tudo mudou. Tudo mudou ali. Onde foi Deus. Pegou a gente mesmo. Falou ó. Agora eu quero você. De corpião. De corpião. Se joga. Verdade. E. Ali foi onde tudo mudou. Onde ali. Não. E. Foi verdade mesmo. Foi um momento de desespero. Eu. Pensou muita vez tudo. É. Fiquei sem chão. Eu não imaginei. Que realmente. A Nani. Seria toda essa força. Seria esse alicerce. De verdade. Assim. Que ela contou. Porque eu mesmo não acreditar. Pra mim tinha. Tinha sido o fim de tudo. Não dava. Ela. A gente imagina. Que não dá. Que. Acabou. Sei lá. Não tenho nem palavras. Pra descrever isso. É difícil. Realmente. Ela. Ela. Ela foi o alicerce. É. A gente. A gente não acredita. Né. Ela é frágil. Ela. Submissa. A gente pensa que toda mulher é submissa. Ela é fraca. Ela não. Não tem atitude. Mas a gente. Não. Sabe. Onde chega. Onde. A capacidade dela. Vai além. Ela tira a força de onde não tem. E. Toda aquela prepotência. Aquela força. Que o homem acha que tem. As vezes. Vai. Vai contar seu alicercefe. Na fragilidade. Né. Isso é. Isso é verdade. Muito. Bonito. Transformador. E um dia. Vocês vão saber. Não é o momento ainda. Mas um dia. Vocês vão saber. Nosso testemunho. O jeito que Deus agiu com a gente. Foi muito rápido. Assim. De Ele pegar a gente. Preparar. E fortalecer. E. E. Falar assim. Ó. Vem. Que. Eu quero vocês. E. Isso vai fortalecer muita gente ainda. E. E um dia. Vocês vão saber o que é. Glória a Deus. E glória a Deus. Vai ter preparado. E permitido. Que isso acontecesse. Pessoal. Agradeço a presença de todos. É. Antigamente. Eu não entendi a importância. De quando você era convidado. Para determinada ocasião. Hoje. É um dia muito especial. Para a gente. É. Todos que estão presentes. De coração. Eu agradeço demais. Mesmo. Ah. Eu não sei. Mas. Foi um pouco. Primeiramente. Agradecer a Deus. Por tudo que Ele tem feito. Para a gente. É. Deus é tremendo. É a nossa força. A nossa fortaleza. Realmente é Deus. Né. Pelo cuidado. E. Agradecer a todos. Do grupo familiar. Por ter nos acolhido. E assim. Vocês viraram nossa segunda família. Vocês são muito abençoados. E pessoas. Assim. Especiais demais. Né. Para a gente. E. Para todos. Da nossa família. Também. Agradecer. Pela presença. Pelos amigos. Também. Pela presença. E. Aproveitar a festa. Aproveitar a festa. Festa maravilhosa. Feita de coração. Para vocês. Uma vez. Eu não imaginava que. Sei lá. Isso é para retribuir. Assim. Tudo. É para receber a benção. De Deus. Na nossa vida. Vocês teriam que estar. E a gente quer que vocês. Participem desse momento. Que é muito importante. Para a gente. E que assim. Foi feito tudo. Com muito carinho. Muito amor. Né. Com a simplicidade. Mas tudo assim. Com a permissão. E com a benção de Deus. Obrigada. Levante seus braços. E canta comigo. Quero voltar. Quero voltar. Ao teu primeiro amor. As chagas da tua cruz. Aos pés do meu Senhor. Quero voltar. Ao teu primeiro amor. As chagas da tua cruz. Aos pés do meu Senhor. Quero voltar. Ao teu primeiro amor. As chagas da tua cruz. Aos pés do meu Senhor. Quero voltar. Ao teu primeiro amor. As chagas da tua cruz. 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 Refrigera a minha alma Refrigera a minha alma